Cheiro de pavurado ou furado, cheiro de pneu quebado Cheiro de pneu quebado, de pavurado ou furado O Chinovi muito raro, eu quero um contenção do lado Mentira do mioli, eu quero destravar Cheiro de pneu quebado, de pavurado ou furado O Chinovi muito raro, eu quero um contenção do lado Mentira do mioli, eu quero destravar Cheiro de pneu quebado, de pavurado ou furado O Chinovi muito raro, eu quero um contenção do lado Mentira do mioli, eu quero destravar